Esse é mais um vídeo pro canal aí, né garotada? Olha aí, ó. Olha o Presta. A Presta gosta de botineto também. Mas vai ter que passar a cera dentro da cromada. Dá um botineto nosso aí. E aí, Presta? Vamos ver pra galera aí. E aí, Presta? Hã? Todo esquisito, Presta. Não tem problema não. Bora, Presta. Nação Brasileira, Werbert Rejas. Bora, Presta. Bora cuidar. Salve, rapaziada. Começa mais um dia de trabalho aí. Se Deus quiser, ele quer, hein? Patinetinha carregada. Fresa de chofer. Ah, velho, morri. Ah. Pra quem não me conhece, meu nome é Henrique Bocão. Pra quem tá chegando agora novo no canal, né? Estamos aí. Estamos aí. Patinetinha no grau. Apoeirou todas as rodas. Bora botar pegada. Agora são exatamente 4h40 da manhã. Bora cuidar, galerinha. Bora cuidar que tá ficando de dia, dia longo, né? Isso aqui que eu tô vendo um dia foi sonhado. A gente vai estar vivendo da realidade, mano. Vivendo de um sonho. Só todo mundo correr atrás aí que vai dar certo. Positinho, ó. É nóis. Oi, pessoal. Tamo aí, ó. Mais uma vez envolvido, né? Passando uma vista aí na Serrona aqui, ó. Parando aí mais uma vez aí pra capturar os momentos da patinete. Tirar a água do joelho. Camisona do Mike Pinturas aí no astruto. É. Tá virando a câmera aí pro pessoal tá vendo aí como é que tão moído. Ó o rato aí, ó. Ó o tato aí. Então vamos. Aí, pessoal. Pensando uma vista aí, ó. O patinete, como sempre, nos brilhos, né? O dia que nós tava polindo o baú, o Nesle bateu em piadeira ali, né? Ficou parte ali no canto ali, ó. Se nem não quiser tentar desamassar não, pra não dar aqui, né? Levar no martelinho de ouro depois pra ver se o cara consegue desamassar. Vai vendo o moído. Ó. Tá uma lagoinha aqui. Acho que eu vou dar um mergulho com o lourão. Tá. Merece ter uma foto. Agora. É. Isso aí, pô. Você liga. Essa merece até um likezinho viu, pessoal? Não se esquece não. Segue ao vivo Olha, vai rolar uma edição aí É, eu tô achando que hoje é patinete na pé do Rio Grande do Sul Vai pra frente ali, só chove Tá bom Faz parte do show Dá pra descer a serrinha ali agora Mais confeitura, jardim de salsicha Cantal da Loura Apertei sem querer aqui Vida insana tem um clipe ali da patinete ali Que é um dos mais doidos que eu acho Pessoal dá um pulo lá no canal de live E eu subi pra dois vídeos lá que eu fiz da patinete ali se fazer É só o final, meu velho Olha pra caralho Vai dar filmagem aí O meu xará Henrique É, mas eu não vou voltar pra descer É, tem hora que dá vontade de compartilhar Desse momento aqui dentro da cabina Que é escutando uma música, tal, pá Mas aí Não pode, quer Tá problema Olha lá embaixo Agora vai descer Não pode, quer Bem apertado, ajudou a ouvir aqui Está mais apertado que as minhas calças Depois que eu voltei a beber Bala baixo Olha o tobogano Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Tá ali a mãe da peste Deixa eu colocar um gás aqui nas bolsas Deixa eu colocar o ruminho depois da que é pote Fica só devagar Fica só devagar Isso aí é Para a esquerda vira para Ibiá Cidade da Gaia Para a direita que vira Salete de Minas Patrocínio Alô pessoal, vamos embora né Oh estradinha ruim Fica assim É, deu ruim Bateria da patinete estourou Colou as placas Só desligou H2O no tapetão Mais uma vez tem que dar o grau Mais uma vez a toalha seca vai tomar banho, não vou mentir Ah meu pai, não vou pra não Bateria do Iphone cabana Em busca do QTH e bora comer Aê pessoal Chegamos aí Pegamos muita chuva, meu telefone acabou Bateria Chegamos dando grau nos alumínios aqui Mais ou menos Mais ou menos pra amanhã tá brilhando ali Mais um desfile ali né Tá ligado no pega A calanga Vai meu pai Amanhã tem nós de novo Finalizar o vídeo aí Né meu filho Pelo menos pra O baú tá Desfregado tudo de novo Aí é trabalho A boa já é meio Calma Salve rapaziada Finalizar mais um vídeo pro canal aí né Agora a noitinha Meu telefone acabou Bateria O meu carro sumiu Porque Até que eu encontrei um cabo aqui Eu já cheguei na minha cidade O carro sumiu Vaporou do caminhão Foi caro Falou rapaziada Com certeza aí Mais um vídeozinho feito aí pra galerinha curtir Juntamente ao Fresa né Tamo um pouquinho cansado aí 35 entrega hoje De barra de chuva É doido É Tirar as mulambeiras Dentro do baú E carregar ela de novo Porque amanhã tem mais Né Não deixa de curtir aí Dar seu likezinho né Compartilhar com os amigos Se inscrever no canal Falou rapaziada Tamo junto Amanhã vai só dar um rolezinho mais Filmando patinete lá de fora Que hoje foi correria Falou pessoal É nóis Timba Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri